E aí mano, beleza? Aqui quem fala, é o ADN, estou trazendo mais um vídeo para o canal, rapaziada, voltando com a série The Walking. É, eu não tinha parado, rapaziada, eu só tinha dado um tempinho mesmo, aquela acalmada para a gente voltar depois no grau, sabe como é que é. E rapaziada, aqui, já começando aqui, né, eu percebi que o jogo mudou um pouco, velho. Então, o jogo atualizou, rapaziada, mais umas vezes, algumas vezes eu acho, eu acho, né. Mas enfim, ele atualizou, e aquela arma que a gente planejou comprar, acabou que ela saiu, velho. Tipo, o comerciante não estava vendendo mais ela, tipo, ela saiu realmente daqui. E eu não joguei nenhuma vez, não passei numa missão, ela não está aqui, velho, ela não está aqui. Tem essa arma aqui que ela custa 23k, então é muito cara, velho. E tem a AK-47 aqui que custa, assim, digamos muito, né, comparado a outra. A outra, se eu não me engano, era 14k, velho. Se eu não me engano, era 14k e era M41, velho. Era muito boa aquela arma e agora a gente vai ter que comprar AK-47, velho, infelizmente. Tem também a Sniper aqui, mas a Sniper também é muito cara, então a gente teria que demorar muito tempo para a gente conseguir ajuntar dinheiro. E é isso, rapaziada. Espero que o áudio seja bem, espero que o vídeo seja bom. Enfim, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, e se gostou do vídeo aí, se tá gostando do vídeo, na verdade, já deixa aquele like, não se esquece não. Se você curte essa série aqui, já deixa o like, mano. E é isso aí, mano. E você que ainda não se ligou muito no jogo, confere esse vídeo até o final. E se você gostar, você pode se inscrever, deixar o like ou algo assim. E até compartilhar. Rapaziada, também voltou aqui a missão do prefeito, eu não me lembro se estava, que já tem um tempo. Então, eu acho que eu já estava fazendo a missão do prefeito, né? Então a gente vai meio que finalizar. Não tenho nada para vender. Enfim, estou voltando a fazer vídeo, então estou redescobrindo as coisas aqui. Inclusive, eu acho que a minha movimentação vai ser bem ruim no próximo confronto aí. Mas era isso. Temos aqui o prefeito. Não tem nenhum item para a gente pegar por aqui. Não tem. Vamos clicar aqui em prefeito, véi. E vamos ver o que tem de informar, né, véi. Infelizmente, envenenar a água só os deixou mais fracos. Beleza, então. Desculpe, rapaziada. Eu nunca fui bom para ler, então estou revoltando agora. Estou revoltando, não é isso. Revoltando. Não sei nem se a palavra existe. Mas, enfim. O que mais? Beleza. Então, infelizmente, o envenenamento da água só deixou eles mais fracos. Então, ainda está faltando coisas aí, né, rapaziada. Pega o meu jipe e mata todos eles. Beleza. Então, agora vai ficar mais foda, mano. Pegar o jipe do prefeito e matar todos eles. Deixa eu ver. Quando você estiver terminando, toque fogo. Beleza, então. Terminado, né. Terminando. Terminado. Enfim, quando você estiver terminado, toque fogo. Sem problemas. Então é isso, rapaziada. Vamos. Aí, na missão dos bandoleiros. Tem um nomezinho, velho, na missão e eu esqueci de ler, mas acho que ela vai aparecer aqui no mapa. Espera aí. Só no mapinha aqui. Quando eu clicar. Últimos beijos para os bandoleiros. Caralho, velho. Muito da hora, velho. Últimos beijos. Último beijo para os bandoleiros. Não entendi, mano. Ah, é isso mesmo, rapaziada. Último beijo para os bandoleiros. Beleza. Então é isso. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, velho. Ó o bicho vindo, moleque. Daí não tá como? Chegando. Brabo. Com as armas insano. Tá ligado? Eu acho que ainda tem uma granada ainda, se eu não me engano. É porque faz algum tempo que eu gravei esses episódios, né. Mas eu acho que ainda tem uma granadinha. É, eu acho que é isso, né. Uma granada e muito kit. Kit a gente tem muito. Nossa, a missão vai começar. O quê? Vem, Maria, mano. Tu quase me mata do coração, mano. Beleza. Ah, vou ter que pegar o caminhão. Legal. A gente chega no caminhão e a gente tem que sair do caminhão para pegar o caminhão. Beleza. Chegou. Opa, quase o cara me pega, velho. Espera, espera, espera. Carrega! Carrega! Beleza, chegamos aqui. Ah, beleza. Eita! Sabia que eu tinha que fazer alguma coisa desse tipo. Ave Maria. Espera aí, rapaziada. Segura o grosso. Tem mais cara aqui. Olha lá. Espera aí que eu tenho que usar kit. Meu Deus, como é que eu vou usar kit, mano? Espera aí. Calma aí, meu amigo. Não vou correr da missão, não. Calma aí. Só vou usar uns kits aqui. É, eu podia usar kit, né, velho? Porque ficar usando esses bagulho não é legal, velho. Beleza, mano. Cadê? Cadê? Cadê, mano? Vou ter que descer. Ah, tá. Vou conseguir. Nossa, o cara tem uma mira boa. Gostei do som das coisas, velho. Eu gostei muito. Sendo bem sincera. O bom é que essas coisas dão muito dano, velho. O bom é isso. Ah, ave maria. É um cara ali. Cadê? Cadê? Espera, espera, espera. Caralho, vou ter que prestar atenção, velho. Na vida, que não dá pra rir lá enquanto você tá no carro, velho. Tem que rir lá sim, velho. Que merda. Beleza, tô dando aquelas miradas rápidas, rapaziada. No desespero. Mas é porque a sense tá meio descontrolada, tá ligado? Vai! Correga, bazuca. Os caras meio que não tão ajudando muito, né, velho? Isso que é interessante. Adeus dos bandoleiros. Chegamos aqui no final? Beleza, vai dar alguma merda, mano. Ah, tá. Tem que cancelar. Beleza, chegamos aqui. A cidadezinha tá bonita, mano. Pra onde é que a gente vai? A gente vai ter que voltar. Porque tá mostrando pra cá. Então, vê se dá uma... Fazer uma thumbnail legal. Esses caras são muito feios, velho. Olha isso. O cara tá com a casa 98. Duas caras 98, só que uma com cores diferentes. Eu vou entrar em uma dessas casas aqui e ver se tem alguma coisa pra gente. Tipo, alguma coisa pra gente. Tem cofre, velho. Que isso, velho. Que sorte. Não sei se eu tenho um Gazua, mano. Tenho. Então, três. Ave Maria. Então... Certeza. Eu não vou conseguir abrir essa aqui, não. Muito pouca Gazua, velho. Se eu conseguir abrir, eu sou um Deus. Se eu conseguir abrir, eu sou um Deus. Ai, calma. Calma, Dani. Última chavinha, mano. Por causa de uma, velho. Que chato, mano. Que merda. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho tempo de subir daqui, velho. Depois dessa decepção aí, minha tropa. Vamos lá. Os caras entram comigo, né, velho. Que interessante. Os caras não tomaram nem dano. Não deram nem bala, velho. Beleza. Vamos atacar fogo agora. É verdade. Atirar fogo no bagulho. Nossa, velho. Isso aqui vai ser interessante, mano. Isso. Estua. As gasolinas. Acalma. Pá. Também. Oxe. Pegando fogo. Ai. Sai, caralho. Miserabu. Os caras estão me pegando fogo? Estão não. Só que eu não estou mudando. Foi eu mesmo. Vai que essa brincadeira. A gente morre, né, velho. Vamos meter o pé. Olha os caras vão travar o na porta, quer ver? Os infeliz aí, ó. Mete o pé, pô. Último beijo. Olha o grandeiro ali. Caralho, escutei um grito, velho. Vamos botar. Conseguimos, rapaziada. Concluímos a missão. Não vou analisar o vídeo agora. O jogo agora. Conseguimos. Aí eu vou encontro, porque ele tá ligado, né? Se não, não dá tempo de fazer um vídeo completo. Nove minutos de vídeo ainda. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve aí. Já deixe o likezão. Já compartilha o vídeo, velho. E tô voltando aí com... The Walking. The Walking, não sei. Acho que é The Walking. The Walking Zumbi 2. Qual será o encontro dessa vez? Ave Maria. Coração chegou a bater. Ah, é muito cachorro, né, velho? Que interessante. Não... Eu vou usar 12? Com munição avançada, não. Com munição avançada, nem ferrando, velho. Beleza. Nossa, me travaram. Que isso. Os cachorros tão bem inteligentes, velho. Muitos críticos, mas... É aquelas coisas, né? Beleza. Se eu usar a 12, eu vou matar bem mais fácil. Mas o foda é que os tiros são preciosos demais pra você errar. Aí, ó. Com a 12, não dá muito certo. Só se eu deixar eles bem enfileirados. Pegou. Olha, ó. Não vale a pena, não. Com a 12, não vale a pena. Beleza, mano. Beleza, foi. Não tem um coisa aqui, velho. Gazua. Então, ferrou. Tenho que comprar muita gazua, velho. Mas eu não posso comprar gazua, né, velho? Beleza. O encontro foi meio merda, né, velho? Só pra tomar uns danos mesmo. Também eu tô com muito kit, nem tem tanta preocupação. É, rapaziada. Infelizmente, os bandoleiros já foi-se. Pelo menos a gente acha, né? Porque sempre tem aquela reviravolta, né, mano? Sempre tem. Mas, assim, de começo, o que parece é que acabou, velho. De volta aqui. De volta aqui. De volta aqui, né, velho? Vamos lá pegar nossa recompensa. Digamos que minha pontaria não tá tão boa, que eu tô até voltando ainda a jogar. Vamos ver o que o prefeito tem. Você conseguiu? Terminei. Foi inferno. Não, foi moleza, velho. Na verdade, foi essa. O ruim que deu um pouco de trabalho, né? Vou admitir. Vou ter que admitir, né, velho? É, deu um pouco de trabalho na hora de acertar os tiros. Ter que rilar kit tudo da hora. Se eu me desligasse muito nessa missão, eu teria morrido, velho. Vamos vender esses recursoszinhos aqui. Vamos vender esses recursoszinhos aqui. Vou vender pra esse cara aqui, que eu sempre nunca vendo pra ele, velho. Vamos vender os recursos. Olha, a senso tá muito roubada, velho. Sucatinha. Eu tenho uma manição que eu não uso. Eu não uso. Doze eu uso. Agora eu uso, né, velho? Beleza. Será que isso vai dar um... Essa granadinha eu vou deixar quieto. Eu não sei se eu vender alguma coisa útil. Provavelmente sim. Mas estamos com 13k, rapaz. Então é isso. Se gostou desse vídeo, já deixa o like. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho da notificação. Pra você não perder os notificações de vídeo novo, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Valeu, tamo junto. É nóis. Fui. E até um próximo vídeo, clã. B****, eu não quero partilhar como esse, colegas?